E o Messi, hein? Rapaz, a arrancada de Messi contra o Getafe venceu a eleição de maior gol da história do Barcelona. É! Uma arrancada aí que ele deu que marcou um gol contra o Getafe venceu essa eleição que foi feita. Depois vocês buscam aí esse gol. Messi contra o Getafe. Google. Gol de Messi contra o Getafe. E aí, Barcelona. Vocês vão ver como é que foi esse gol. O craque também ocupa o segundo e terceiro lugares em votações expressivas na internet. Rapaz, Messi tá com tudo em sua prosa, né? Só na seleção argentina dos los hermanos aqui o negócio tá bem. Mas Barcelona está estraçalhando, né? E na Argentina estão estraçalhando com ele, se deixar, né? Então, há 100 dias, o Barcelona começou em seu site oficial e redes sociais uma eleição para descobrir qual o gol mais bonito da sua história. A votação acabou quinta-feira. Quando? Quinta? Hoje. Com o Lionel Messi como vencedor. Como era de se imaginar, né? Alguém esperava outro, né? Ganhou a pintura do gol do craque argentino sobre o Getafe em 2007. Anote aí no prazo, vou se procurar no Google, no YouTube. 2007. Num lance que lembra a arrancada de Diego Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 86. Ah, e da gol da mano do Dios, não é isso? Então, tá aí, né? Outras arrancadas de Messi contra o Atlético de Bilbao pela final da Copa do Rei em 2015. Terminou em segundo lugar após 60 confrontos. Em terceiro lugar, mais uma vez, camisa 10 diante do Real Madrid na Liga dos Campeões em Liga de 2010-2011. E em quarto lugar ficou Sérgio Ramos contra o PSG, ou Paris Saint-Germain, o gol que selou a maior virada da história da Champions, né? Então, ficou assim o percentual dessa eleição ou votação pela internet. Em primeiro lugar ficou o gol do Messi contra o Getafe, com 45%. Em segundo lugar, o gol do Messi contra o Atlético de Bilbao, com 28%. Em terceiro lugar, o gol de Messi contra o Real Madrid, com 16%. E em quarto lugar, o gol de Sérgio Roberto, do PSG, com 11%. Então, tá aí, no total foram escolhidos 64 gols para o torneio mata-mata. E a eleição computou mais de 500 mil votos, ó. Mais de meio milhão de pessoas ligadona aí no site do Barcelona pra dizer quem é, qual foi o melhor gol. E o melhor brasileiro colocado, sabe quem foi? Hum? Hum? É, ele fez adversário há pouco tempo. Isso, Ronaldinho. Ronaldinho, é o Ronaldinho Gaúcho. Que, é, ele foi eliminado nas quartas de final com seu golaço sobre o Real Madrid em 2005. Lá no Santiago Bernabeu. Foi um jogo que foi aplaudido pela torcida merengue. Merengue, não é isso? Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Felipe Coutinho, Romário, Daniel Alves, Belete, Neymar, também concorreram, mas não chegaram nessa fase decisiva, não é isso? Então tá aí, o Lionel recebeu o prêmio. Tá todo o prosa aí. Espero que na seleção argentina ele continue dando alegria. Ou começa a dar alegria. Porque a Argentina tá meio macambuza aí nesses amistosos aí. Vamos ver na Copa América aí, né, como é que é. Se o Messi vai estraçalhar, se não vai, se vai ter heart trick de Messi aí também, como ele faz aí em alguns jogos aí pelo Barcelona, né? Então tá aí, né? Messi, Messi, Messi. Valeu!